Quatro anos após o início das obras, mais um trecho da Avenida Tronco na zona sul de Porto Alegre está liberado. Mas dos cinco quilômetros de pavimentação previstos, apenas dois foram concluídos. A sinaleira com travessia para pedestres é novidade. O local ainda é usado para descarte de lixo por alguns moradores. Nesse trecho pronto da Avenida Tronco, pavimentação, semáforos e paradas de ônibus vão mudando a rotina da comunidade. Pela cobertura, os bancos, antigamente não tinha, a gente pegava chuva, tudo, muito bom. Iniciada em 2012, com previsão inicial de ser inaugurada em 2014 para a Copa na capital gaúcha, a duplicação da Avenida Tronco só deve terminar em dezembro do ano que vem, segundo a prefeitura. A obra é complexa, porque envolve o reassentamento de famílias. Quem optou por continuar na região, mas teve que desocupar sua casa, ganha o chamado aluguel social, benefício pago pelo município, até que consiga um financiamento habitacional. Eu já morava ali há muitos anos, né? E daí, com toda essa transformação aí, a gente teve que sair, a gente entregou e fiquemos nessa do aluguel, né? Por causa da obra, a gente teve que sair, né? Tirar o espaço da casa para poder sair. Aí a gente conseguiu ficar no aluguel social. Até surgiu um bônus para a gente comprar outra casa. A prefeitura afirma que para dar andamento ao processo de financiamento popular, depende de autorização do Ministério das Cidades. Das 1.500 famílias com imóveis sob o traçado da via, 190 ainda precisam ser transferidas. É o caso desse morador que não quer receber o aluguel social. Prefere o bônus moradia, também pago pelo município, a título de desapropriação. Mas acha o valor oferecido desatualizado. Valor inquisório, muito pouco, né? A gente não tem como comprar hoje uma casa, um terreno com 52 mil reais. Ainda mais estruturada, que é o que a prefeitura exige. Não é um valor digno uma pessoa entregar a sua casa. Nós temos em torno de 190 famílias que ainda estão em processo de opção, como a gente costuma dizer. Elas ainda não... algumas já abriram o processo e estão tramitando. E outras ainda estão pendentes de opção, ainda com relação a alguma definição, alguma falta de informação mais adequada, que é isso que nós estamos buscando agora. A duplicação da Avenida Tronco tem um custo de 124 milhões de reais. A construção de uma ciclovia e de 16 estações de ônibus BRT estão previstas na área. Então, vamos lá.